Unifrança, a paixão do Arrocha Um coração descompassado, tão ferido e machucado Já não sei o que fazer, se não estou com ela nessa hora O jeito que eu tenho agora, é minha caba de beber Eu vou beber demais, eu vou cair no chão Eu vou beber demais, pra esquecer essa paixão Eu vou beber demais, eu vou cair no chão Eu vou beber até, esquecer essa paixão Hoje amanheci muito invocado, hoje eu estou bolado É saudade de você, sei não há razão pra minha vida Eu não vejo outra saída, não há jeito pra esquecer No peito um coração descompassado, tão ferido e machucado Já não sei o que fazer, se não estou com ela nessa hora O jeito que eu tenho agora, é minha caba de beber Eu vou beber demais, eu vou cair no chão Eu vou beber demais, pra esquecer essa paixão Eu vou beber demais, eu vou cair no chão Eu vou beber até, esquecer essa paixão Lone França, a paixão da rocha Por que fazer assim? Por que viver sem mim? Se eu não vivo sem você Você me conquistou Me deu o seu amor Mas agora me deixou O meu sonho ainda não se acabou Não me entreguei Não vou desistir Vou buscar o seu amor Seja onde for Volte e diz pra mim Que ainda me ama Diz que ainda não me esqueceu Tá faltando amor na nossa cama Diz que seu amor Ainda é só meu Você me conquistou Me deu o seu amor Mas agora me deixou O meu sonho ainda não se acabou Não me entreguei Não vou desistir Vou buscar o seu amor Seja onde for Volte e diz pra mim Que ainda me ama Diz que ainda não me esqueceu Tá faltando amor na nossa cama Tá faltando amor na nossa cama Diz que seu amor Ainda é só meu Diz que seu amor Ainda é só meu Diz que seu amor Rony França A paixão do Arrocha Eu não posso negar que te amei Mas posso dizer que já passou Sinto raiva do que eu passei Chorando, implorando o seu amor Cheguei até pensar que só você Poderia me fazer feliz Mas com o tempo pude perceber Só eu fui verdadeira e você foi a três Agora vai Procuro outro alguém pra enganar Quem sabe você não vai encontrar Alguém pra te fazer o que você me fez Não quero mais O teu amor bandido nunca me fez bem Vou procurar em outra o que você não tem E não vou mais deixar você me enganar Cheguei até pensar que só você Poderia me fazer feliz Mas com o tempo pude perceber Mas com o tempo pude perceber Só eu fui verdadeira e você foi a três Agora vai Agora vai Procuro outro alguém pra enganar Quem sabe você não vai encontrar Alguém pra te fazer o que você me fez Não quero mais Não quero mais O teu amor bandido nunca me fez bem Vou procurar em outra o que você não tem Vou procurar em outra o que você não tem E não vou mais deixar você me enganar Agora vai Procuro outro alguém pra enganar Procuro outro alguém pra enganar Quem sabe você não vai encontrar Alguém pra te fazer o que você me fez Não quero mais O teu amor bandido nunca me fez bem O teu amor bandido nunca me fez bem Vou procurar em outra o que você não tem E não vou mais deixar você me enganar Rony França A paixão do Arrocha Você vai sentir saudade do amor que eu te dei Pode até encontrar alguém Mas não vai te amar como eu te amei Vai ver o seu coração chorar de tristeza e de dor Vai descobrir que não vive sem o meu amor Você vai sentir na pele toda a dor de uma saudade Vai saber que a solidão não tem dó nem piedade Quando você olhar pra trás e perceber que me perdeu Com gosto amargo na boca vai dizer que o seu amor sou eu Vai chorar Vai chorar Vai sofrer Vai sofrer Quando alguém falar em meu nome Pra você Vai chorar Vai chorar Vai doer Quando você percebeu já me perdeu Você vai sentir na pele toda a dor de uma saudade Vai saber que a solidão não tem dó nem piedade Quando você olhar pra trás e perceber que me perdeu Com gosto amargo namor vai dizer que o seu amor sou eu Vai chorar, vai sofrer Quando alguém falar em meu nome pra você Vai chorar, vai doer Quando você perceber já me perdeu Vai chorar, vai sofrer Quando alguém falar em meu nome pra você Vai chorar, vai doer Quando você perceber já me perdeu Música Fone França, a paixão da rocha Estou no celular ouvindo a sua voz Mas não tenho coragem de dizer alô Desligo o meu carro, pare e pense em nó Será que vamos fazer amor? Depois de tudo que você me fez Ainda mexe comigo Será, meu Deus, o que foi que eu fiz Pra merecer esse castigo? Assim não dá, não dá Será que a vida inteira vou te amar? Quero esquecer você Eu não consigo, eu só penso em te amar Assim não dá, não dá Será que a vida inteira vou te amar? Quero esquecer você Eu não consigo, eu só penso em te amar Meu amor Estou no celular ouvindo a sua voz Mas não tenho coragem de dizer alô Desligo o meu carro, pare e pense em nó Será que vamos fazer amor? Depois de tudo que você me fez Ainda mexe comigo Ainda mexe comigo Será, meu Deus, o que foi que eu fiz Pra merecer esse castigo? Assim não dá, não dá Será que a vida inteira vou te amar? Quero esquecer você Eu não consigo, eu só penso em te amar Assim não dá, não dá Será que a vida inteira vou te amar? Quero esquecer você Eu não consigo, eu só penso em te amar Meu amor Meu amor Rony França Abaixando a rocha Seu cheiro ainda está na minha cama Seu perfume ainda está em mim Por onde você anda nessa hora Te liga, dê notícias, não demora A vida tá sem graça por aqui Tudo que eu queria era te ver Pra te falar de mim, dessa paixão Se foi só uma noite de prazer Agora me diz como te esquecer Não posso mais viver na solidão Vem, vem me amar outra vez Me fazer tudo o que você fez Vem me tirar desse castigo Vem, me diz que não foi ilusão Que sente a mesma paixão Vem fazer amor comigo E agora pra cantar comigo O meu amigo vegário O arrasta-povão Que prazer cantar com você Meu amigo Rony França Vem comigo Tudo que eu queria era te ver Pra te falar de mim, dessa paixão Se foi só uma noite de prazer Agora me diz como te esquecer Não posso mais viver na solidão Vem, vem me amar outra vez Vem fazer tudo o que você fez Vem me tirar desse castigo Vem, diz que não foi ilusão Que sente a mesma paixão Vem fazer amor comigo Vem, vem me amar outra vez Vem me amar outra vez Vem fazer tudo o que você fez Vem me tirar desse castigo Vem, me diz que não foi ilusão Que sente a mesma paixão Vem fazer amor comigo Loni França Vem, hehe A paixão do arroja Mais uma noite sem você Nessa cama tão vazia A solidão quer me matar Essa noite é tão fria Ai, meu grande amor Pois eu não vou esconder Vou gritar pro mundo inteiro ouvir Eu amo você Eu amo você Não sei sem te viver Conte as gotas do mar As estrelas que há no céu Multiplique ao quanto amor Que eu vou te dar Ai, meu grande amor Pois eu não vou esconder Vou gritar pro mundo inteiro ouvir Eu amo você Eu amo você Eu amo você Não sei sem te viver Conte as gotas do mar As estrelas que há no céu Multiplique ao quanto amor Eu vou te dar Eu amo você Não sei sem te viver Não sei Não sei Tente viver Eu amo você 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 Na madrugada fria Cama tão vazia Machuca ferida Jogo de amor que acabou Brincou com fogo Na madrugada fria Cama tão vazia Machuca ferida Jogo de amor que acabou Brincou com fogo Na madrugada fria, cama tão vazia, machuca, ferida Jogo de amor que acabou, brincou com fogo Na madrugada fria, cama tão vazia, machuca, ferida Rony França, a paixão do Arrocha Você é minha paixão verdadeira, pois a minha vida inteira me dediquei só a você Viver sem teu amor é uma tortura, não é só uma aventura, você é meu bem querer Eu tenho uma paixão dentro do peito, me dizendo não tem jeito, sem ela não sei viver Eu ouço a voz do meu coração, pego o meu violão e cantarei só pra você Oh meu violão, eu canto nosso amor numa canção Em cada cor, em cada verso escrito, sei que vai estar contida a história desse amor Oh meu violão, eu sei que você vai me entender E a história desse amor é tão bonita, mas só pode ser escrita com a ajuda de você Eu tenho uma paixão dentro do peito, me dizendo não tem jeito, sem ela não sei viver Eu ouço a voz do meu coração, pego o meu violão e cantarei só pra você Oh meu violão, eu canto nosso amor numa canção Em cada cor, em cada verso escrito, sei que vai estar contida a história desse amor Oh meu violão, eu sei que você vai me entender Oh meu violão, eu sei que você vai me entender Que a história desse amor é tão bonita, mas só pode ser escrita com a ajuda de você Oh meu violão, eu canto nosso amor numa canção Em cada cor, em cada verso escrito, sei que vai estar contida a história desse amor Oh meu violão, eu sei que você vai me entender Que a história desse amor é tão bonita, mas só pode ser escrita com a ajuda de você Rony França, a paixão do Arrocha Tem um cara aqui, com uma mala chorando sozinho Num quarto de pensão, não pude resistir Eu perguntei o motivo de tanta desilusão Ele me respondeu Eu sou o cara que disse que homem não chora Que saiu com a mala de casa pra fora Amigo, o que é que eu faço agora? Ele me respondeu Eu sou o cara que disse que homem não chora Que saiu com a mala de casa pra fora Amigo, o que é que eu faço agora? Chora, chora, pede perdão Chora, implora Pede pra voltar Só que eu aposto que você quiser Que ela não vai te perdoar Ele me respondeu Eu sou o cara que disse que homem não chora Que saiu com a mala de casa pra fora Amigo, o que é que eu faço agora? Eu sou o cara que disse que homem não chora Que saiu com a mala de casa pra fora Amigo, o que é que eu faço agora? Amigo, o que é que eu faço agora? Chora, chora Pede perdão Chora, implora Pede pra voltar Só que eu aposto que você quiser Que ela não vai te perdoar Chora, chora Chora, não chora Pede perdão Chora, implora Pede pra voltar Só que eu aposto que você quiser Que ela não vai te perdoar Onifrança A paixão do arrocha Tô me arriscando Tentando te amar Sei que vou sofrer Mas não posso mudar O que não se faz Pra conquistar o amor Sofre, chora, implora Se preciso for Dou tudo No mundo Só pra te ter Meu anjo Meu anjo Meu sonho Meu bem-querer Oh, baby Te amo É só você Eu quero Pra sempre Em cada amanhecer Por você eu faço tudo Vou além do horizonte Só não quero te perder Por você eu giro o mundo Vou até o infinito Pra buscar você Por você eu faço tudo Vou além do horizonte Só não quero te perder Por você eu giro o mundo Vou até o infinito Pra buscar você Tô tudo no mundo Só pra te ter Meu anjo Meu anjo Meu anjo Meu sonho Meu sonho Meu bem-querer Oh, baby Oh, baby Por você eu faço tudo Por você eu faço tudo Vou além do horizonte Só não quero te perder Por você eu giro o mundo Vou até o infinito Pra buscar você Rony França A paixão do Arrocha Menina Menina, eu só sei dizer Te amo Menina, eu só sei falar Te quero Menina, eu sei que faltam palavras Pra te conquistar Quando estou com você E não sei o que falar Vejo sua boca Desejo te amar Menina, você é a dona Do meu coração Por você me arrasto Igual cobra do chão Escondo meu veneno Por essa paixão Amor, te dei a minha vida E agora eu estou sem saída Eu sei que eu não sou o homem Que você mais quis Eu não te conquistei ainda Mas você é assim tão linda Preciso desse seu amor Pra me fazer feliz Menina, eu só sei dizer Te amo Menina, eu só sei falar Te quero Menina, eu sei que faltam palavras Pra te conquistar Quando estou com você E não sei o que falar Beijo sua boca Desejo te amar Menina, você é a dona Do meu coração Por você me arrasto Igual cobra do chão Escondo meu veneno Por essa paixão Amor, te dei a minha vida E agora eu estou sem saída Eu sei que eu não sou o homem Que você mais quis Eu não te conquistei ainda Mas você é assim tão linda Preciso desse seu amor Pra me fazer feliz Preciso desse seu amor Pra me fazer feliz Preciso desse seu amor Pra me fazer feliz 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 Rony França A paixão do Arrocha Passou, eu já perdi a conta De quantas bebi Não sei se hoje Vou pra casa Ou se durmo aqui Só sei que eu tenho Uma paixão Minha cabeça tá na lua Eu tô solto Jogado Feito Cachorro de rua De quem eu amo Não voltar Não vou sobreviver Pois já não durmo Em minha casa Só quero beber Só sei que o meu coração Tá louco De saudade sua Eu tô solto Jogado Feito Cachorro de rua Eu sei que sem essa mulher Eu vou enlouquecer Não vivo sem você Não vivo sem te amar Garçom essa paixão Essa paixão demais É o que me faz sofrer Não quero mais viver Se ela não voltar Quem eu amo não voltar Não vou sobreviver Pois já não durmo em minha casa Só quero beber Só sei que o meu coração Tá louco De saudade sua Eu tô solto Eu tô solto Jogado Feito Cachorro de rua Eu tô solto Eu sei que sem essa mulher Eu vou enlouquecer Não vivo sem você Não vivo sem te amar Eu sou essa paixão Eu sou essa paixão demais É o que me faz sofrer Não quero mais viver Se ela não voltar Eu sei que sem essa mulher Eu vou enlouquecer Não vivo sem você Não vivo sem te amar Eu sou essa paixão demais É o que me faz sofrer Não quero mais viver Se ela não voltar Rony França A paixão do Arrocha Quero com você O maior amor do mundo Quero te abraçar Desejo te beijar Esse amor é tão profundo Só mais uma vez Teu corpo tocar Fazer amor contigo Tá na cara que eu te quero O meu amor é sincero E te esquecer Não consigo Apaixonado por você Eu vou sofrendo assim Vou insistir nesse amor Eu vou te amar enfim Essa paixão não vai me abandonar Essa paixão não vai me abandonar Só mais uma vez Só mais uma vez Teu corpo tocar Fazer amor contigo Tá na cara que eu te quero Tá na cara que eu te quero O meu amor é sincero E te esquecer não consigo O meu amor é sincero Apaixonado por você Vou sofrendo assim Vou insistir nesse amor Eu vou te amar enfim Essa paixão não vai me abandonar Meu coração só diz Que quer te amar E a minha vida E a minha vida Eu vou seguindo assim Porque te amar é meu fim Apaixonado por você Vou sofrendo assim Vou insistir nesse amor Eu vou te amar enfim Essa paixão não vai me abandonar 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 Essa paixão não vai me abandonar